Olha, a gente começa essa edição trazendo pra você um balanço considerado positivo pelo Tribunal Regional Eleitoral diante das eleições de 2016. As ocorrências foram consideradas normais, porque estavam dentro do esperado. Põe na tela, Papito! Na central de apuração do TRE, colaboradores, técnicos, juízes trabalharam para agilizar a apuração dos votos. Quase três horas depois do fim da votação, a contagem foi encerrada. Em Sergipe foram utilizadas 6.789 urnas. Dessas, 240 apresentaram defeito e mais de 130 foram substituídas, um número considerado baixo pelo TRE. Nós consideramos dentro do normal, porque todo tipo de defeito que deu, nós tivemos os procedimentos com contingência, resolveu que todo o Estado não houve nenhuma votação manual. Em Aracaju, 325.582 eleitores votaram, o que representa 81,96% de comparecimento. E teve gente que madrugou. Antes da abertura dos portões, as filas se acumulavam em vários colégios da cidade. Para garantir o voto, houve correria. Mas, depois disso, a votação seguiu sem ocorrências graves. Em alguns colégios, houve filas. Durante a coletiva, o presidente do TRE, desembargador Osório de Araújo Ramos, fez uma avaliação do processo eleitoral. As eleições transcorreram de maneira como se esperava. Muita tranquilidade. Os eleitores puderam votar e escolher os candidatos que vão dirigir os municípios no próximo quadrênio. Não temos nenhum registro de violência assim extraordinário para que se fosse registrado. As intercorrências naturais foram resolvidas pelas forças de segurança. Até agora, dos 248 recursos apresentados ao TRE, 240 foram julgados. Alguns candidatos a prefeito não tiveram os votos revelados porque aguardam este julgamento. Esse recurso que não o foram serão julgados provavelmente na próxima semana e os outros recursos vão depender exatamente de decisão do Tribunal Superior Eleitoral.